Os antigos tinham uma preocupação tão grande com esse negócio da música. Eles sabiam que a influência era tão grande, a ponto de eles se perguntarem se tal modo era correto, se tal ritmo era correto. Platão fala de música que corrompia os jovens. Tem um relato, inclusive, de dois jovens gregos que foram influenciados tanto por uma música sensualista que estava acontecendo e eles foram um modo lascivo, é assim que Boécio se refere. E que eles resolveram invadir a casa de uma mulher. Veja, você pode achar isso um exagero, mas olha a quantidade de música que a gente tem hoje, a quantidade dos estímulos que a gente tem hoje. É fato que a música te conduz para algum lugar. Então você tem que ter essa noção se você quiser ser livre, porque senão você vai ter mais um fator te conduzindo para algum lugar e você não vai exercer o seu livre-arbítrio. Então você tem que ficar ligado de para onde ela está te levando e se você quer ir para esse lugar. Eu amo Rihanna, eu amo rap, eu amo pop. Você sabe, quando eu era criança, quando eu era criança, eu queria ir embora. Eu era uma olhada para lembrar o antigo Sony Walkman. Você tem que gostar de seu música, porque você tem que gostar de seu álbum, porque você tem que gostar de seu álbum, porque você tem que gostar de seu álbum. Hoje, eu não tenho a limite para isso. Se você ir ao meu evento, a música é tão ampla como você pode imaginar, porque eu uso música para mudar de pessoas. Eu acho que música é um dos grandes gatos que nós temos para mudar de nossa mental e emocionada, e nós devemos usar isso estrategicamente. Você tem que ver um filme sem a música, e você tem que ver com a música? É um outro filme, certo? Então, eu acredito em scoring a sua vida. Eu estou sempre procurando diferentes peças de música que irá me, e eu uso diferentes musicas para produzir diferentes estates. A mellow state, a meditante state, a kick-ass state. Eu encourage pessoas a realmente ser mais estrategia. Não apenas use a música quando você workar. Eu uso isso em empresas. O que é certo é que há algumas manifestações de dudoso gosto musical, nos tempos que nos ha tocado viver, que prescindem da melodia porque, precisamente, o que buscam é, por dizer assim, excitar o âmbito mais animal do ser humano. Extraer a nossa parte mais inconsciente e excitar tudo isso porque, bueno, porque há uma indústria detrás disso. Então, o que acontece hoje é que, na tentativa de ter uma música mais acessível, uma música mais palatável para todos, nós nivelamos por baixo. É muito diferente tornar acessível e nivelar por baixo. O que acontece hoje é o nivelamento por baixo. E esse nivelamento por baixo não é só o nivelamento de quais pessoas estão apreciando a música, é o nivelamento da alma humana. Nós nivelamos a nossa própria alma por baixo. Nós não estamos buscando os elementos mais elevados da nossa alma que percebem a música. Nós estamos buscando os nossos mais imediatos, né? E aí, claro, que a ênfase só no ritmo é associada mais à paixão sensual e à violência. Claro, é o tambor de guerra que vai movendo a pessoa para o ataque. A paixão sensual tem um elemento ritmo que você vai reduzindo só as experiências humanas que são, fazem parte da vida humana. Mas, sem uma ordem harmônica, ele se torna uma coisa terrível. Ele se torna uma coisa trágica em muitos aspectos. Então, esse elemento é mais ou menos o que acontece com a perda da melodia e da harmonia em relação ao ritmo, né? Mas a questão que eu me coloco é o que culturalmente está acontecendo no nosso entorno? O que está acontecendo na sociedade que tem levado tantas pessoas a preferirem aquilo que os desumaniza? Não foi assim que aconteceu, pelo menos nos últimos séculos, onde a gente via uma preocupação real por parte de grandes expoentes da música, em investir no que é a racionalidade, no que é o ser humano. Hoje, nós vemos um esforço hercúleo de indústrias investindo em algo que retira a racionalidade do ser humano, o deixa mais vulnerável à manipulação, porque assim é, quanto menos informação, quanto menos conceito, quanto menos conhecimento você tem, mais facilmente manipulável você é. E eu não sei aonde que a gente vai chegar, eu não sei o que se pretende com tudo isso.